Olha, um motorista de Uber é alvo de bandidos quando ia buscar uma suposta passageira. Essa, na verdade, é uma motorista, né? É uma mulher. Ela recebeu um chamado pelo aplicativo, mas quando chegou no endereço descobriu que tinha caído numa cilada. Era uma armação, era uma emboscada. Vamos ver a reportagem completa. Cason, fecha ali, balança. A chamada veio pelo aplicativo. O suposto cliente se identificou como uma mulher, mas ao chegar para encontrar a tal passageira, a motorista foi surpreendida. Não era uma mulher, eram dois assaltantes armados. Eu desci, assim, apavorada, com pânico demais, desci do carro e peguei o celular, coloquei por trás. No que eu coloquei o celular por trás, ele falou comigo, eu quero o celular, torceu o meu braço e me deu um tapa no rosto. Os assaltantes fugiram com o carro e, no meio do caminho, deram de cara com uma viatura. Os policiais desconfiaram do comportamento dos suspeitos e decidiram abordar o veículo. Na hora que eles virem avistar a viatura, eles empreenderam fuga e nós fomos atrás, perseguimos. Quando eles tentaram evadir, entraram numa rua visceral e adentrando em um matagal, parando já o veículo roubado. Os dois ladrões já estavam presos quando a vítima entrou em contato com 190. Ela nem acreditou que o veículo tinha sido recuperado em tão pouco tempo. Falei, não, é outro roubo, gente. Não é meu carro, é outro roubo. Aí eles falaram, não é o seu carro. Eu falei, graças a Deus. Aí veio a viatura, me levou até o local e realmente fizeram um trabalho assim, que eu fiquei admirada. Foi questão de segundos. Eric Jonathan Alves Campos, de 19 anos, e Eduardo Luziano de Oliveira, de 18, foram presos em flagrante e trazidos para o Detran. Os dois não têm passagem pela polícia e confessaram o que fariam com o carro. Segundo eles, era uma encomenda. Como eles não explicaram mais nada, vai ficar a carga da Polícia Civil fazer a investigação.